Olá pessoal, sou a Jaqueline e sou o canal Estante Alado. Hoje eu estou de volta para falar mais uma vez sobre o livro 1001 livros para ler antes de morrer. Esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo dessa série. O primeiro livro eu fiz em 2015, lá atrás, onde eu mostrei algumas páginas dos livros, os livros que eu já tinha lido e os livros que eu tinha para ler. O segundo vídeo eu atualizei, foi o mês passado, os livros que eu já tinha lido depois daquele vídeo. Vou deixar os dois links aqui embaixo para quem quiser assistir. E hoje eu vou falar sobre todos os livros que eu tenho na minha estante e ainda não lido, que está aqui presente aqui no 1001 livros para ler antes de morrer. Eu acho bem bacana isso, porque o 1001 livros para ler antes de morrer tem dicas muito bacanas. Às vezes você aí do outro lado não tem o livro, mas eu vou mostrar aqui alguns livros que possam interessar quem está me assistindo, ok? Então eu vou começar porque são mais de 50 livros. Eu não sabia que eu tinha tanto assim. Olha como é que a minha estante está toda derrubada. Mas vamos lá. O primeiro livro é o... Você conhece, Pipe Meia Longa? É da Astrid Lindgren, não sei como é que fala, mas é um livro bem bonitinho, é um livro infantil. Estou louca para ler, vou tentar ler esse mês aí o mais breve possível. O segundo livro, ele estava na minha lista para ler. Confesso que eu ia ler esse ano, mas eu não sei se eu vou conseguir. Que é o Idiota, do Dostoyevsky. Eu não vou ler ele agora porque eu quero ler primeiro Os Irmãos Karamazov. Ele não está no meu 1 livro, esse aqui está. Não sei o que eu vou fazer. Eu acho que não vai dar para ler esse ano, não. O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Esse aqui eu sou louca para ler. Não sei também quando eu vou ler, mas quero muito. Ele é bem grossinho. Um outro livro que eu também quero muito ler. Acho que todos eu quero muito ler, né? É O Homem Invisível, do Ralph Ellison. Esse romance aqui que fala um pouco sobre conflitos raciais. Alguma coisa assim nesse sentido. Eu não sei direito, mas eu acho essa capa muito interessante. É um livro muito bonito assim. Bonito assim de capa, né? 2666, 2666, do Roberto Bolanhos. Esse livro eu ganhei de uma amiga há muito tempo. Eu preciso ler esse livro. Eu me desanimo porque ele é muito grande. Mas dizem que é muito bom. Então está aqui na lista aqui para ler também. Esse aqui está nas minhas metas desse segundo semestre, que é As Aventuras de Gulliver, do Jonas Swift. Quero muito ler. Todo mundo fala bem. Todo mundo não. Vários livros fazem referências a esse livro. E tem livros que falam muito bem desse livro. Então está aqui na minha lista para ler também. Esse eu quero ler já faz tempos. A Fazenda Africana, da Karen Blixen. Esse livro aqui eu acho lindíssimo. Aqui está a Karen Blixen. Dela eu já li um livro de contos. Esqueci o nome. Anedotas do Destino. Que tem até aquele livro, aquele conto super famoso, que é A Festa de Babette, que eu gostei muito. Moby Dick, do Hermann Melville. Não sei se é assim que fala também. Esse aqui eu comprei não tem muito tempo. É no Sebo. Ele está novinho. Quero muito ler. A Inquilina, de Will de Fell Howe. Não sei se é assim que é a pronúncia correta também. Da N. Brontë. É um livro das irmãs Brontë. Esse aqui também eu quero muito ler. Tem comentários muito bons a respeito desse livro. Esse aqui também eu vou tentar fazer essa leitura esse ano, que é Mulherzinhas, da L. M. Alcott. E esse livro tem uma edição tão bonita. Ele parece uma revista. Não sei se dá para mostrar para vocês, mas é muito bonito. Eu li um livro dessa coleção. Essa coleção eu não sei como é que chama. É da Melhoramentos. É, da Melhoramentos. Eu li foi o Caninos Brancos. Eu achei muito lindo. Tem aqui também o livro Senhora, do José de Alencar. Essa edição também eu acho bem bonita. Ela tem um dicionário, com as palavras difíceis, para a gente saber o que se trata. Bem legal. Ela só não tem orelhas. Temos aqui também o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis. Esse aqui eu preciso ler com certeza, o mais rápido possível. Temos aqui o Memórias de um Sargento de Milícia. Eu já até comecei a ler. Eu estou quase na metade. E eu só parei porque eu passei livros da frente, mas eu vou terminar o quanto antes também. Tem também Iracema, do José de Alencar. Eu amei essa coleção, viu, gente? Depois eu vou conversar sobre isso. É da editora Panda Books. As Aventuras de Pi, do Ian Martel. Eu estou doida para ler, porque dizem que ele plagiou o livro do Moacir Sclia. Já li o livro do Moacir Sclia. Eu preciso ler esse aqui para fazer a comparação e depois conversar com vocês a respeito disso. E temos aqui o livro O Sol Também Se Levanta, do Ernest Hemingway. Esse mês eu me propus ler Paris é uma festa, que não está no meu e um livro Os Palenços Morrer, mas depois de ler Paris é uma festa eu quero ler esse livro aqui. Temos aqui As Aventuras de Tom Sawyer. Sawyer? Sawyer. Não sei como é que fala. Do Mark Twain. Quero muito ler. Essa edição é muito linda. Tem um corte vermelho. É bem bonita. Esse aqui, gente, eu estou adiando essa leitura há muito tempo. Ele está nos 12 livros para ler. 12 livros. Doze Livros para 2017. Que é O Cem Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu ia tentar ler esse mês, mas eu não sei se eu vou conseguir. Se der, encaixo aí também. E temos aqui Eugênio Onegin, do Alexander Pushkin. Não sei também se a pronúncia correta é esse. Esse aqui, esse livro eu acho ele muito bonito, mas ele é de peças de teatro. Eu acho que ele é em formato de peça. Eu ainda não sei se eu vou adaptar essa leitura, mas eu quero fazer, com certeza. Promessa ao Amanhecer, do Roma e Gary. Esse livro aqui parece que é meio autobiográfico. Preciso ler. Frank Stein, da Mary Shelley. Esse aqui também, muito lindo, tem um corte meio verde, fluorescente. Preciso ler também quanto antes. Já coloquei nas minhas listas há muito tempo e nunca leio. Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Um livro que me persegue há muito tempo. Quero também muito ler. Naná, do Emílio Zola. Esse aqui, eu não sei quanto vou fazer. Ele é o maior deles, pelo jeito. E eu tenho Germinal, para ler na frente. E aqui está Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Eu já li três livros dela. Esse aqui, eu tenho um pouco de preguiça de ler esse livro. Eu não sei se é edição. Se alguém já leu nessa edição, me conte aí se vale a pena. Essa edição é da Martin Claret. Deixa eu virar aqui. Esse é o que mais me persegue de todos. Eu sempre falo aqui em alguma tag, que é o livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Gente, eu preciso ler esse livro, mas eu confesso que eu tenho medo, uma preguiça, eu não sei o que é. Alguma coisa me faz deixar esse livro para depois. E aqui está O Germinal, do Emílio Zola, que é o livro que eu vou ler dele. O próximo livro que eu vou ler dele vai ser esse. Um amigo meu falou que é muito bom, estou super curiosa. E Coração das Trevas, de Joseph Conrad, também é um livro super falado aí, super comentado. É um livro fininho, também eu quero ler em breve. Esse aqui é Morte em Veneza, do Thomas Mann. É um livro super curtinho, também eu quero ler, também, assim que eu puder. Menino de Engenho, do José Lins do Rego, quero também fazer essa leitura, eu nunca li nada desse escritor, preciso ler. As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, essa aqui é uma edição da Folha de São Paulo. Tem muito tempo que eu tenho esse livro, eu já li Ciranda de Pedras dela, gostei muito, mas tem muitos anos que eu li. E comecei a ler o Antes do Baile Verde, esse ano, e eu parei, eu não consegui continuar, um livro de contos, vou até tentar dar continuidade, mas eu quero muito fazer essa leitura aqui também, só não sei quando eu vou encaixar aí. A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, também é uma coleção da Folha, Mulher na Literatura, esse é o terceiro livro, já está aí nas bancas para quem tiver interesse. E Rebeca, Mulher Inesquecível, da Daphne du Maurier, eu quero muito fazer essa leitura, esse livro aqui deu origem ao filme que deu Oscar, o Hitchcock, e alguém aí me falou nos comentários no vídeo quando eu mostrei esse livro que ele é meio que um plágio do livro A Sucessora de uma escritora brasileira esqueci o nome dela nesse momento, mas eu quero fazer a leitura desse livro e quero ler A Sucessora aí para ver o que tem aí de igual, vamos ver. Madame Bovary do Gustave Laubert, esse livro que eu já tenho também há bastante tempo e preciso ler, embora eu já vi comentários não muito bons. É meio dividido, algumas pessoas gostam, outras não. O Morro dos Ventos Vivantes da Emily Brontë também, esse é outro que eu preciso ler, eu acho que eu coloquei algum desafio, acho que foi o desafio Leitores Frenéticos aí de 2017, preciso dar um jeito nisso, de fazer essa leitura. David Copperfield do Charles Dickens, esse tijolinho aqui, eu amo Dickens e esse aqui também eu preciso muito ler. Os Colegas, esse aqui está aí nas minhas metas para ler esse mês, da Lígia Bojunga, em breve vou fazer a leitura. O Talentoso Ripley da Patrícia, difícil, né? Esse livro que eu ganhei da minha queridíssima Leila, aí do canal Páginas, nossa Leila, eu esqueci o nome do seu canal, deu um branco aqui agora, mas eu vou deixar linkado aqui o nome do canal dela, quero muito ler O Talentoso Ripley, O Ateneu, do Raul Pompeia, quero muito fazer essa leitura também. Gente, eu estou com medo dessas pilhas caírem. A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, essa edição aqui é bem pobrinha, gente, custou, ela parece folha de jornal, não sei se dá para vocês verem, custou três e pouco, ele é bem baratinho, mas eu quero ler assim mesmo. O Processo, do Kafka, esse livro que eu tenho medo dele, não sei porquê, alguma coisa me faz ter medo dele. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, vamos ler Lima Barreto porque eu não li nada dele também. Mouth Launders, do Daniel Defoe, 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 não sei como é que é a pronúncia correta também, mas eu quero fazer essa leitura também, quero fazer todas as leituras, tá? Almas Mortas, do Nicolai Gogol, ou Gogol, não sei, gente, será que essas pilhas caem? Vamos ver, né? As Aventuras de Uncle Barry Fim, esse aqui também estava nos 12 livros para ler em 2017, eu comecei até a ler, fui até a página 63 e parei, abandonei porque não estava fluindo, eu acho que eu preciso ler Tom Sawyer primeiro para depois ler este livro, é meio que continuação, tá? Quincas Borbas, do Machado de Assis, quero ler, mas antes eu quero ler Dom Casmurro, O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, ou Dumas, aqui para ler também, esse aqui eu acho que eu não vou fazer essa leitura esse ano, mas eu quero fazer assim que eu puder, né? Corcunda de Notre Dame, do Vitor Hugo, que eu também quero muito ler, mas esse ano também eu acho que eu não vou ler porque eu quero ler O Homem que Ri primeiro, mas vamos ver aí como é que vai ficar. O Lobo da Estépe, do Herman Hesse, que foi prêmio Nobel de Literatura, eu já vi comentários um pouco negativos sobre esse livro, aí me desanima um pouco, mas tem que fazer essa leitura. Emma, da Jenny Austin, também é um livro que eu tenho há bastante tempo, preciso fazer essa leitura, gente, essas pilhas vão cair, tomara que não, né? A Letra Escarlate, do Nathaniel Rathorne, um nome difícil, né? É um livro curtinho também, A Abadia de Notre Dame, não sei como é que fala, tá? É da Jenny Austin, também é um livro que eu tenho há bastante tempo, preciso também fazer essas leituras da Jenny Austin. E uma confraria, uma confraria de tolos, do John Kennedy Tolley, foi prêmio Pulitzer, preciso também fazer essa leitura. Então, pessoal, de pilhas aí de livro pra ler, é o que não falta, que não falta que é livro pra ler. Então, tem esses mais de 50 livros aí pra ler, me conte aí se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acham, enfim, vamos conversar a respeito, se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, se você é novo aqui no canal, se inscreva pra receber novos vídeos, eu fico por aqui, espero vocês numa próxima, beijo grande, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.